Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Maiko da ArconTécnico de Geração Hoje eu vou trazer mais uma dica pra vocês Essa aqui é uma manutenção que a gente está fazendo no aparelho Ele está com vazamento Esse aqui é um ar-condicionado 60.000 Da Carrier E ele está com vazamento de gás Só no soltar aqui a serpentina Abaixar aqui a calha da coletora Dá pra ver que ele está cheio de óleo aqui na calha Então dá pra gente ter uma noção Que o vazamento está na serpentina interna Não é lá fora Então o que nós vamos fazer agora A gente vai pegar, vai baixar a serpentina Não vamos soltar o aparelho Vamos só baixar a serpentina Pra tentar achar onde é que está o vazamento Fazer a solda e colocar no local de novo Mas pra mostrar pra vocês pessoal Que é bem fácil pra achar esse problema É só pegar ela e soltar a serpentina Pra ver se tem óleo na água Se tiver óleo na água É que ela está com vazamento na interna É bem fácil achar esse problema aí Quando está com vazamento do aparelho Eu vou chegar mais perto do celular com vocês Pra mostrar o óleo na água Bom pessoal Ó, essa aqui é a calha coletora do aparelho Ele vai estar lá no final Aqui vocês podem ver que isso aqui é tudo vestido de óleo Ó, pra ver que ele fica meio puxado Ó, é tudo óleo na água Aqui eu tenho certeza que o vazamento está em cima aqui Está nessa região Aqui eu consigo ver que tem óleo aqui também Aqui eu consigo ver que tem óleo aqui escorrendo aqui no aparelho Agora a gente tem que tentar descobrir onde é que está o problema O que a gente vai fazer? A gente vai pressurizar com o nitrogênio E o nitrogênio vai usar onde estiver saindo a pressão dele né A gente vai fazer a solda e colocar no local de novo Esse aí é o problema do aparelho pessoal É uma dica rápida, bem fácil aí pra vocês pegar os macetes Bom pessoal, como vocês podem ver Ó, está borbulhando ali ó Deixa eu parar a câmera bem certinho Ó, está borbulhando Bem no meio da tela pessoal É, ali que dá o micro vazamento O que nós vamos fazer agora? Vamos recolher o gás Vamos recolher o gás de volta E vamos retirar a serpentinha do... Vamos retirar a serpentinha do local E vamos fazer a solda ali Ó, é a primeira tubulação de baixo Primeira tubulação que vem depois do dispositivo de expansão Primeira tubulação Vamos fazer uma solda ali e vamos colocar no local de novo Aqui provavelmente o que aconteceu? Aqui tem esse ferro aqui Ele vai uma proteção, esse ferro Ele segura essa tubulação aqui E aqui também Provavelmente dentro de ficar esfregando aqui o ferro Ele acabou comendo a tubulação Já tem um furo bem aqui assim ó Está com micro vazamento bem aqui assim ó Nós vamos fazer, vamos soldar esse micro vazamento Vamos soldar aqui E vamos fazer um teste de tanquidade Para ver se deu certo Mas a princípio foi isso que aconteceu Esse é um aparelho que a gente faz limpeza a cada seis meses Se é tanto tirar do local e colocar Ele ficou comendo aqui essa parelha da tubulação de cobre E o que fez acontecer o micro vazamento Se olhar bem Não sei se vocês vão conseguir ver Mas se olhar bem Ele está bem gasto aqui a tubulação Ele está bem oxidado parece Mas não é isso É de tanto ficar esfregando a tubulação Que ela gastou Aqui é a tubulação Essa tubulação não Essa ferragem que segura ela né Daí nós vamos fazer a solda aqui agora E finalizar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.